Lá não tem brisa, não tem verde-azuz, não tem frescura, nem atrevimento lá, não figura no mapa, no avesso da montanha, é labirinto, é contra-senha, é cara-tapa. Fala penha, fala irajá, fala olaria, fala cari, vigário geral, fala piedade. Casas sem cor, ruas de pó, cidade, que não se pinta, que é sem vaidade, vai. Faz ouvir os acordes do choro, canção, traz as cabrochas e a roda de samba. Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae, teu hip-hop, fala na língua do rap, desbanca outra tal que abusa de ser tão maravilhosa. Lá não tem moças douradas expostas, andam luz pelas quebradas teus eixos. Não tem turistas, não sai foto nas revistas, lá tem Jesus, está de costas. Fala maré, fala madureira, fala pavuna, fala linha uma, cordomil pilares. Espalha a tua voz nos arredores, carrega a tua cruz e os teus tambores. Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção, traz as cabrochas e a roda de samba. Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae, teu hip-hop, fala na língua do rap, fala no pé, dá uma ideia, naquela que te sombreia. Lá não tem claro escuro, a luz é dura, a chapa é quente, que futuro tem aquela gente toda. Perdida em ti, eu ando em roda. É pau, é pedra, é fim de linha, é lenha, é fogo, é foda. Fala penha, fala irajá, fala encantado, bangu, fala realê. Fala maré, fala madureira, fala meriti, nova iguaçu, fala paciência. Fala maré, fala mamãe. Fala maré, fala maré. Fala maré, fala amãe. Fala maré, fala amãe. Obrigado.